Olá, aventureiros! Estamos de volta aqui no Tolkien Talk Kids, que depois de todo sufoco com os trolls no último episódio, agora a gente consegue respirar aliviado. E se você for do tipo desmemoriado, vamos lembrar tudo o que aconteceu? Depois da carta de Thorin e companhia, Bilbo finalmente partiu para aquela aventura. E os treze anões, Gandalf e o Hobbit, começaram a longa caminhada até a montanha. Atravessaram estradas, passaram por montanhas assustadoras, por lugares vazios. E depois de uma longa caminhada com o sol brilhando no céu, a chuva chegou e deixou tudo num baixo astral total. Todo mundo molhado, comida molhada, pôneis cansados. E depois de muito tempo andando, eles pararam um pouco para descansar e comer. Quando Balin, que era o vigia do grupo, chegou correndo, dizendo que tinha visto uma luz no meio da floresta e que parecia ser uma fogueira. A mando de Thorin, Bilbo foi silenciosamente até aquela tal luz. E quando chegou lá, encontrou três trolls enormes, horrorosos, sentados em volta de uma fogueira, comendo, bebendo e reclamando, é claro. Ao invés de avisar os anões, Bilbo resolveu fazer um roubo rápido porque não queria voltar de mãos abanando. Mas foi capturado por um dos trolls. E estava quase sendo enforcado quando Balin apareceu para salvá-lo. Mas foi capturado pelos trolls, assim como todos os outros anões, inclusive Thorin. A sorte é que uma voz misteriosa manteve os trolls ocupados até o nascer do dia. E com os primeiros raios de sol, os trolls viraram pedra. A voz, claro, era de Gandalf, que conseguiu salvar geral e ninguém virou um jantar de troll. Depois de tudo isso, eles seguiram as pegadas que os trolls tinham deixado no chão e chegaram até uma caverna enorme e lá eles encontraram várias coisas. Inclusive, duas espadas muito bonitas, todas cravejadas com pedras preciosas e alguns escritos em letras rúnicas. Uma ficou para Gandalf, outra ficou para Thorin. Os anões e Bilbo, cada um pegou ali o que lhe interessava e depois de descansarem e comerem, eles seguiram viagem. Naquele dia, eles não cantaram e nem contaram histórias. Nem no outro, nem no outro. O tempo até tinha melhorado, mas eles começaram a sentir que o perigo não estava longe. Acamparam sob as estrelas e ainda tinham pouca comida, mesmo depois de tudo que tinham conseguido dos trolls. Atravessaram o rio num trecho largo e raso, cheio de barulho de água espumando nas pedras. E quanto mais andavam, mais percebiam que as grandes montanhas ficavam cada vez mais perto. Aquela é a montanha? Perguntou Bilbo. Ele estava impressionado. Nunca tinha visto nada que parecesse assim, tão grande. Claro que não! Disse Balin. Naquele momento, Bilbo sentiu o maior cansaço que se lembrava ter sentido. E mais uma vez, ele estava pensando na sua toca, quentinha e confortável. E agora, Gandalf ia na frente. Não devemos perder a estrada ou estaremos acabados. Precisamos de mais comida para começar. E precisamos descansar em segurança razoável. Também é extremamente necessário chegar às montanhas sombrias pela trilha certa. Caso contrário, vocês vão se perder lá. E terão de começar tudo de novo. Se é que conseguirão voltar. Foi então que alguém perguntou para o mago para onde é que eles estavam indo. E ele respondeu. Estamos chegando ao limite do ermo. E escondido em algum lugar na nossa frente, está o belo vale de Valfenda. Onde Aaron mora na última casa amiga. Enviei uma mensagem pelos meus amigos e já estamos sendo esperados. Aquilo soou agradável e consolador. Mas ainda não tinham chegado lá. E não era tão fácil quanto parecia encontrar a última casa amiga lá ao oeste das montanhas. Por ali, não tinha árvores, nem vales e nem colinas para quebrar a monotonia. A manhã se foi e a tarde chegou. E em toda aquela vastidão não se via nenhum sinal de moradia. Estavam todos ficando ansiosos e percebiam que a casa podia estar escondida praticamente em qualquer lugar entre todas aquelas montanhas. De repente, eles se depararam com vales inesperados, com paredes íngremes que se abriam diante de seus pés. E descendo os olhos, ficaram impressionados. Havia cachoeiras e pântanos verdes, agradáveis de olhar, cheias de flores coloridas. Mas qualquer pônei que entrasse ali com carga no lombo jamais conseguiria sair. A terra que se estendia do Val até as montanhas era muito maior do que se podia imaginar. Bilbo estava impressionado. A única trilha que tinha para chegar até lá era marcada com pedras brancas. Algumas pequenas, outras cobertas de musgo. E seguir essa trilha era algo muito demorado. Mesmo com a liderança de Gandalf que parecia conhecer muito bem aquele lugar. Ele cavalgava atento, olhando para os lados para não perder nenhuma pedra. Mas mesmo assim, não pareciam estar perto do seu destino quando começou a escurecer. Mariposas voavam ao redor. E a luz ficou muito fraca, pois a lua ainda não tinha nascido. E de repente, chegaram até a borda de uma descida muito íngreme, que o cavalo de Gandalf quase escorregou a ladeira abaixo. Aqui está, finalmente, gritou ele. Todos correram para a borda para olhar. E quando viram, eles não podiam acreditar. Viram um vale lá embaixo. Conseguiam ouvir a voz do rio e podiam sentir a fragrância que as árvores espalhavam pelo ar. E havia uma luz na encosta do vale, do outro lado do rio. E eles foram descendo até lá. Tinham que descer em zigue-zague, derrapavam e escorregavam naquela trilha que levava até o vale secreto de Valfenda. E à medida que desciam, o ar ia ficando cada vez mais quente. E eles, cada vez mais felizes. E assim, chegaram numa clareira não muito acima das margens do rio. Hum, isso está me cheirando a elfo. Pensou o Bilbo, erguendo os olhos e olhando para as estrelas claras e azuis. E foi quando uma canção explodiu feito risada nas árvores. Eram elfos? Claro! Bilbo podia vê-los à medida que a escuridão ia se tornando cada vez mais profunda. Ele amava os elfos. Embora quase nunca os encontrasse, mas também. Eles o assustavam um pouquinho. Acho que vocês já sabem que os anões não se dão muito bem com os elfos. Até mesmo anões decentes, como Thorin e seus amigos, acham que os elfos são tolos. O que é tolo de se achar. E também se irritam com eles. Também os elfos ficam zoando com a cara dos anões. Principalmente por causa daquelas barbas enormes. Foi então que um homem alto e jovem saiu do meio das árvores. E fez uma reverência a Thorin e Gandalf. Bem-vindos à Vale! Vocês desviaram um pouco o caminho? Isso é, se estão indo para a casa ali adiante. Vamos mostrar a vocês o caminho certo. Mas é melhor descerem de seus pôneis e irem a pé. Assim eles fizeram. Desceram de seus pôneis, seguiram o caminho. E finalmente chegaram na última casa amiga. Onde encontraram as portas abertas. É estranho. Vocês já pararam para pensar que as coisas boas e os dias agradáveis são sempre narrados depressa? Já aquelas histórias horríveis, desconfortáveis e palpitantes sempre dão uma boa história e levam um tempão para contar. O dono da casa era amigo dos elfos. Errol era o seu nome. Ele era nobre e tinha um belo rosto de um senhor élfico. Era forte como um guerreiro. Sábio como um mago. Venerável como o rei dos anões. E generoso como o verão. Eles ficaram um bom tempo naquela casa agradável. Uns 14 dias. E acharam bem difícil ter que ir embora. Bilbo, numa boa, teria ficado ali para sempre. Mas não tem muito o que contar sobre a estadia deles lá. Aquela casa era perfeita para quem gostasse de dormir, comer, cantar, contar histórias. E seres malignos nunca entravam naquele vale. Errol sabia tudo sobre qualquer tipo de runa. E viu as espadas que Thorin e Gandalf tinham encontrado na caverna dos trolls. Ele analisou e disse... Essas espadas aqui não foram feitas por trolls. São espadas antigas, muito antigas. Espadas dos altos elfos do oeste. Meus parentes. A sua espada Thorin foi feita em Gondolin. Uma cidade que já nem existe mais. Foi feita para ser usada na guerra contra os orcs. Seres horrorosos. Falaremos deles mais pra frente. Essa é uma espada muito, muito famosa. A sua Gandalf era do rei de Gondolin. Uma espada também muito importante. Peço que tomem conta delas. Não sei dizer onde os trolls conseguiram essas espadas, mas posso deduzir que devem ter sido roubadas de outros ladrões ou encontradas nos tesouros escondidos nas montanhas ou em cavernas abandonadas. Gandalf e Thorin ficaram muito felizes e honrados. Guardaram suas espadas e mostraram a ele o mapa. O mapa da montanha. Aquele que tinha sido desenhado pelo avô de Thorin. O elfo examinou o mapa há um tempão. A lua brilhava lá no céu, grande e prateada. Ele então ergueu o mapa contra a lua. E a luz branca brilhou através dele. E foi assim, com o mapa contra a luz da lua, que Aron te percebeu que ao lado das runas normais haviam letras da lua que significavam cinco pés de altura tem a porta e três podem passar lado a lado. Mas o que são letras da lua? Perguntou Bilbo. Letras da lua são letras rúnicas, mas não é possível vê-las quando se olha diretamente. Só podem ser vistas quando a lua brilha através delas. Além disso, tem um tipo mais sofisticado de letras da lua que só podem ser lidas na mesma lua em que foram escritas. Foram os anões que inventaram e escreviam com suas penas de prata. E esta deve ter sido escrita na lua crescente, muito, muito tempo atrás. E o que dizem? Perguntaram Thorin e Gandalf ao mesmo tempo e também um pouco envergonhados por não terem descoberto aquilo primeiro. E Aron respondeu. Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater e o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará sobre a fechadura. Durin! Durin! Ele é o pai dos pais da mais antiga raça dos anões e meu primeiro ancestral, sou seu herdeiro. Dia de Durin é o primeiro dia do ano novo dos anões. O primeiro dia da última lua de outono, pertinho do inverno. Justamente quando a última lua do outono e o sol aparecem juntos no céu. Mas não sei exatamente quando isso acontecerá de novo. Disse Thorin, muito feliz pela descoberta de Aron. E depois disso tudo, o elfo enrolou o mapa com todo cuidado e devolveu para Thorin. No dia seguinte, a manhã estava bela e fresca. Era solstice de verão. O céu estava bem azul, sem nenhuma nuvem. E o sol parecia dançar nas águas do rio. E eles partiam em meio a canções de despedida e boa viagem. Seus corações estavam prontos para mais aventuras. E agora eles sabiam qual estrada deveriam seguir nas montanhas sombretas, até as terras da lua. O céu estava bem azul.